Graças e paz, a glória sim, a glória sim, glória a Deus, que maravilha, vamos tentar lá né, senão eu abro aqui no celular. Põe a senha nova aí Saulo, porque como desconfigurou né, aí não está abrindo. Senhor, ontem nós tivemos uma programação aqui muito especial, né, no resgate Kids, para pais, professores, chegaram aqui a Margarete, o Bola, os pastores, são amigos, nossos né, discípulos, né, dos meus pais durante muito tempo, foi um tempo muito precioso, quem esteve aqui conosco ontem, pude aprender, pude ter mais clareza, obrigado irmão. Graças a Deus pelos universitários, tá vendo? Fossei ou para abrir aqui só o sangue do cordeiro. Foi? Conseguiu? Só que ainda não entrou não aqui, deixa eu ver, tem algum problema. É, não, a nossa. Então, né, tivemos esse tempo muito precioso de ensinamento, de aprendizado, para que a gente possa ter clareza e não ficar desferindo golpes no ar. Na verdade, o Paulo vai nos ensinar sobre como nós devemos fazer as lutas, as batalhas, não desferindo golpes no ar. Durante muito tempo, às vezes a gente acha que está lutando, mas não sabe como luta, não sabe quanto a quem luta, de que maneira que se posiciona. Hoje eu gostaria de ministrar uma palavra, além também de ontem, à noite os jovens se reuniram aqui na frente da praça. Amém? Como foi? Muito bom. E assim, a gente vai tomando os lugares, tomando aquilo que o Senhor diz que é nosso. Amém? A Bíblia diz que a terra e o céu são do Senhor. Amém? Mas a Bíblia diz no Salmo 115, Os céus são o céu do Senhor, mas a terra, eu, ele e altos filhos dos... Esse lugar aqui é nosso território. Não é território de demônios, não é território de nada mais a não ser dos filhos de Deus. Amém? Eu sei que ontem, nesse lugar onde eles saíram, pra ser igreja, amém? A igreja é aqueles que são chamados pra fora, não é pra dentro. O Senhor nos chama pra fora, pra propagar, pra falar, pra ensinar, pra discipular. E me alegro muito por esse tempo, né, que nós estamos como igreja. Já temos falado, acabou de... O Rodrigo acabou de falar aqui, né, desse entendimento. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. O título dessa administração é Reposicionados. Diga comigo, Reposicionados. Reposicionados. Diga pro seu irmão, Reposicionado. Diga pra ele, você precisa se reposicionar. Quem é que tá nos visitando? Se tá nos visitando, faça assim um sinal com a sua mão. Se tem alguém nos visitando. Aqui tem o nosso mano lá de Teresop já. Amigo do Felipe. Alegria, irmão, tá aqui com você. Aqui também, eu acho que eu vi uma pessoa nova aqui, cadê? Aqui. Amanda. Amanda, que bom você tá aqui com a gente. Amanda é a cunhada do Rafael, mais conhecido como Rec. É uma alegria estar aqui com você. Sua casa, seu esposo, Renato. Sua filhinha, Júlia. Alegria. Deus continua te abençoando, tá bom? Oramos e continuamos orando por ti. Amém? Mais alguém? Acho que não, né? Que bom. Ah, tem uma amiga aqui também. Como é o nome da senhora? Cida. Muito prazer, dona Cida. Seja bem-vindo à Casa do Pai. Dá um abraço quem está do lado dela, um aperto de mão nessa amiga aí. Que bom. Antes de... Deixa eu soltar aqui o meu nome. Antes da gente entrar aqui na palavra, eu gostaria de passar um vídeo rapidamente pra vocês. Acho que eu posso apagar aqui que vai ficar melhor, não é isso? Não é isso? Queria passar um vídeo. E eles estão colocando ali, eu pedi muito em cima da hora, mas eu acho que vai dar pra passar. É com áudio também, ok? Recebi esse vídeo através da minha amiga, ali, Monique Duarte. E eu, quando eu vi algumas semanas atrás, eu fiquei muito impressionado porque... A gente presta atenção a um monte de coisa que não deve, gente. Sim ou não? A gente dá atenção a um monte de coisa que não deve. E, às vezes, o que a gente precisa dar atenção, a gente deixa passar, porque imagem, som, visualização, isso é muito impactante. E esse vídeo vai mostrar um pouquinho disso. Talvez você já tenha visto, mas eu gostaria que você prestasse atenção, muita atenção, no que está sendo transmitido através desse videozinho aí. E aí você vai poder fazer aí um... Repensar algumas coisas, avaliar algumas coisas. Vamos lá. Repensar algumas coisas, avaliar algumas coisas, avaliar algumas coisas. E aí você vai poder fazer aí. Transcrição de Man Dat器 I tried so hard, and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter It's always with me All I know So I know What you call It's always with me You can see how all of us, in some way, have been impacted And that's good That if it were positive, it would be wonderful Because they're tools that can be built in a very good way However, we will see there are many images When Oh, my God It's always with me It's very difficult Where did my chronometer, my son? I thought it was a couple of times One minute, guys I'm going to have a plan to do this I'm going to have a plan to do this But as I just said Tempo, as vezes, for the work For the money You can see Dentro da image Algumas pessoas Começaram de um jeito Ficaram de outro Para receber Os likes Os likes iam aumentando Nas redes sociais À medida que eles se transformavam Faziam com que as pessoas Sejam um produto Muitos são atraídos Para as marcas Para os negócios De uma maneira que nos toma Nos, sabe Vai consumir tudo que somos A gente vai ver ali Uma pessoa Quase no final do vídeo Pegando alguns Alguns cérebros Jogando dentro de uma lata do lixo E entrando Sabe Para algumas situações Pode parecer Pode parecer assim Muito sensacionalista Mas não é, gente Ela? É sensacionalista demais? Ou é uma verdade? Estamos lidando com essas questões Sim ou não? Dia a dia Todos nós Nós Não somos do mundo Mas fazemos parte dele Ok? Como Jesus disse Eu não vou estirar do mundo Né? Pelo contrário Ele nos envia para ele Agora Eu e você Precisamos entender Que nós Temos um lugar Que nós precisamos ser Reposicionados Diga reposicionados Isso é muito claro Para todos nós Muitos de nós Hoje Usam aplicativos Como o Acer Google Alguma coisa Né? Que é o Como é que é aquele que se move? Google Maps E quando você Por exemplo Está dirigindo um carro Alguma coisa do tipo Né? Algum transporte Que você Né? Erra Aquele Adereço Que você colocou Como destino O que que normalmente O GPS faz? Recalcula A rota E te leva de novo Para Te posicionar Aquilo que você Devia chegar Sim ou não? Entenda o seguinte Deus quando Colocou Adão e Eva Lá no Éden Diga Éden Ali No Éden Nesse lugar Deus colocou Um jardim Como nós falamos Ali um tempo atrás E nesse jardim Chamado lugar de prazer Deus colocou Dentro daquele lugar Desde o momento Que Adão e Eva Eles Erraram O cálculo Eles Perderam O senso De direção Deus fez o que Com eles? Os tirou Do jardim Fez o que? Começou a preparar Toda uma questão Que já estava Na eternidade Para reposicionar Esse homem Nesse ser humano De volta Para o propósito Quantos podem dizer Graças a Deus Foi você que fez isso Irmão Não fui eu que fiz isso Não fui eu que pensei nisso Ele pensou na eternidade Eu já tenho Tudo preparado Quando o homem Se porventura Esse homem Se perder O cordeiro está pronto Amém? Isso é algo assim Que nos leva A entender Que Deus nunca É prego Pego de surpresa Deus nunca É prego De assalto Não, não, não Deus tem Todo o controle Todo o domínio Todo o poder Diga eu Preciso Me reposicionar Que é reposicionado Que foi colocado Uma nova Posição Diga eu Tenho uma nova posição Abra por favor No nível de números Capítulo 21 Verso 8 e 9 Eu vou ler Três textos Muito pequenos Seguidos Como nós temos Falado aqui Nós vamos usar O método Leia Ler O que? Expor E o que? Aplicar Diga ler Expor E aplicar Então nós vamos Ler o texto Na verdade Três textos Pequenos Nós vamos Expor os textos E depois nós vamos Aplicá-lo A nossa realidade Números capítulo 21 Verso 8 e 9 Diz assim Disse o Senhor a Moisés Faz uma serpente abrasadora Põe-na sobre uma haste E será que todo mordido Que a mirar viverá Verso 9 Fez Moisés uma serpente de bronze E a pôs sobre uma haste Sendo alguém mordido por alguma serpente Se olhava Se olhava para Se olhava Para de bronze O que? Sarava João capítulo 3 Verso 14 e 15 João Evangelho de João Capítulo 3 Verso 14 e 15 Diz assim E do modo Porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que todo Que nele crer Tenha o que? Vida Eterna E o último trecho De Hebreus capítulo 12 Verso de 2 a 3 Hebreus 12 Verso de 2 a 3 Verso 2 Olhando Olhando Firmemente Para o autor e consumador Da fé Jesus O qual em troca de alegria Que lhe estava proposta Suportou a cruz Diga comigo Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E está assentado à destra Do trono de Deus Considerai Diga comigo Considerai Diga comigo Pois Atentamente Diga para o seu irmão Você precisa ficar atento Aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores Contra si mesmo Para que não Vos fatigueis Desmaiando Em vossa Alma Até aqui Esse texto De números Que nós lemos Em primeiro momento Você Sabe Que o povo Ele está Sendo reposicionado A um lugar Rodrigo acabou de dizer De números Capítulo 14 Que esse Capítulo 14 Que eles saem Do Egito Da escravidão E eles estão No destino O que? A terra de Canaã E o que acontece Nesse processo Que vai mostrar Também números É que no meio Do caminho Eles não conseguem Compreender O lugar Que Deus Estava Os reposicionando Por que? Porque quando a gente Fica debaixo De uma escravidão Durante muito tempo É necessário Mais do que você Sair de um lugar Para o outro E faz necessário Que aquilo que está Dentro de você Também seja removido O evangelho O evangelho Nunca foi E nunca será Algo que vem De fora Para dentro É algo que vem De dentro Para fora O evangelho Não começa De uma maneira Externa Ela começa De uma maneira Interna Por isso Jesus diz Que o reino De Deus Está Dentro em vós Existem muitas Coisas Questões Hoje que se faz Em eventos Em shows Muita pirotipenia Pirotipenia Meu Deus do céu Fumaça Sons E tal E aquilo tudo Chama atenção Nós acabamos de ver Os vídeos Como isso chama atenção Mas se Isso não acontecer Dentro de nós Vai ser só fumaça Só efeito É preciso Estar lá dentro Por isso a gente Costuma dizer Você pode tirar Alguém do Egito Mas o complicado mesmo É tirar o Egito De dentro da pessoa A questão Não é apenas De Jesus nos salvar A questão É de Jesus Nos santificar Porque nós somos Salvos desse mundo Para Deus Mas nós vivemos Nesse mundo Então a maior Luta e batalha Que nós vamos ter No dia a dia É de como Nós vamos lidar Com as pressões Externas e internas Todos os momentos Estão diante de nós A santificação É o quanto Que Deus está tirando Do mundo Desse sistema De dentro de nós Isso é santificação Eu vou dizer a você Irmão Se a gente ainda Não está nesse lugar Reposicionado A gente precisa Avaliar e pensar Eu vou te dizer Ninguém é descartado Fica comigo Ninguém é descartado Como Augusto Cury fala Não existe mentes E corações fechados Existem chaves certas Para se abrir Amém Então aquelas pessoas Que a gente olha E fala Meu Deus Não é possível Ainda não viu Ainda não enxergou Cabe a nós Orarmos Para que nós Tenhamos graça Verdade Poder Do Espírito Para ajudar Essas pessoas A reposicionarem No lugar Que Deus já preparou Para elas em Cristo Jesus Posso ouvir um amém Estão entendendo Amém Estão comigo Então o que acontece Você vai ver Que dentro Desse texto De Gênesis De Números Capítulo 21 Verso 8 e 9 Deus De uma forma Como sempre Graciosa Fala para Moisés Fazer uma serpente Abrasadora Uma serpente Venenosa E colocá-la Numa haste E levantá-la Num lugar E olha como é Que o texto É muito prático E muito simples Disse o Senhor A Moisés Quem está falando Com Moisés Diga Deus que está falando Com Moisés Faz uma serpente Abrasadora Põe-a Sobre uma haste E será Que todo Mordido Que mirar Viverá Verso 9 Fez Moisés Uma serpente De bronze E a pôs Sobre uma haste Sendo alguém Mordido Por alguma serpente Se lhe olhava Para de bronze E sarava Eu queria Mostrar para você Aqui no hebraico Não há um adjetivo Sabe Específico O termo Significa Uma cobra Venenosa Todos aqueles Que eram mordidos Porque o que começou A acontecer De fato É que Deus enviou Cobras venenosas E todo aquele Que era mordido Por essas víboras Venenosas Quando olhassem Para a serpente De bronze E talvez você pergunte Mas Deus sempre Não disse para não Fazer imagem Deus disse para não Sempre não Fazer nada Que as outras culturas Idólatras Faziam Pagães Faziam O que Deus está fazendo Agora Deus está corrigindo Rotas Diga comigo Deus está corrigindo Rotas Por que? Porque eles saem Do Egito Para fazer um Caminho de propósito Que Deus já tinha Planejado Mas no meio Do caminho Começam a perder O sentido Do propósito Sentido Daquilo para que foram Reposicionados Ou que estão sendo Reposicionados E olha aqui O que acontece Só aqueles Que creram na promessa Que tinham sido Mordidos Puderam agir De acordo Com a orientação E viver Sabe qual é a nossa Dificuldade? Não é a gente Conhecer a promessa É a gente Se posicionar Na promessa É a gente Se colocar Num lugar Aonde que não Vai ser feito Já foi feito Posso ouvir o homem? Mas a igreja Está há tantos anos Num lugar E ela precisa Ser reposicionada É preciso Corrigir essa rota Liga o GPS Do céu Sabe Pega o código Do céu E diz Senhor Como é que eu faço Para viver nessa terra? Tem que ser Reposicionado Pelo céu Irmão Porque senão Você vai ser Apenas mais um Que vai correr Todo o curso Que nós acabamos De ver nesses vídeos Atraído para cá Correndo para lá Querendo isso Para saciar Sua fome Sua sede Para, sabe Ter algum like Ter, sabe Algum sentimento De ser aceito Deixa eu dizer uma coisa Irmão Se ninguém aqui Te aceitar Se você acreditar Que Jesus Já te aceitou Isso resolve Mais do que uma multidão Aplaudindo E dizendo Uuuu Porque quando as luzes Se apagam Todo mundo tem que Deitar num travesseiro E saber Quem é que está comigo Está bem que a gente Tem família Amém Mas tem hora Que a família Não resolve Sabe por quê? Esse GPS Precisa ser recalculado Dentro de nós Então diga comigo A primeira coisa Que eu preciso Reposicionar São os meus olhos Digo Primeiro reposicionamento São os meus olhos Deus falou Moisés Faça uma serpente Abrazadora De bronze Significa isso Sérgio Redenção Ele falou Que todos aqueles Que olharem Para essa serpente Eles olharão E ficarão o quê? Sarados Irmão Responde uma coisa Para mim Por favor Me ajuda nisso Me ajuda nisso Cara Quantos de nós Já temos ouvido Que Jesus É a nossa salvação Amém? O Soso Não é só numa área É tudo É pleno É integral Amém? Não é Quando eu venho Para a igreja Nós acabamos De falar Domingo passado Nós não vivemos Uma realidade dualista Como os gregos Pensam Eu não sou crente Quando eu estou Na igreja Eu sou cristão Aonde quer que eu vá Eu carrego Jesus Ele se permite Meu Deus Ele vai comigo Nessa arca Eu sou essa arca Amém? Você agora Não está mais carregando A arca A arca está dentro De você Irmão Você agora Não vai mais Para o jardim O jardim está dentro De você Irmão Amém? Irmão Se isso A gente compreender Entender E se posicionar Isso tudo Vai mudar muito A nossa visão Do evangelho De Jesus Cristo O problema É que a gente Vem para a igreja Com a esperança De que O Sérgio Fulano Ciclano Vai resolver O meu problema Não vou Eu posso te ajudar A reposicionar você Para esse lugar Mas é você Que vai ter que estar ali É você Que vai ter que lutar É você Que vai ter que guerrear É você Que vai ter que tomar Efésios capítulo 6 Todos os dias Sem a mentalidade Menina Mas saber Eu preciso a cada dia Botar o capacete Da salvação A cada dia Eu preciso me vestir Com a coraça Da justiça A cada dia Eu preciso Sabe Tomar o cinto Da verdade A cada dia Eu preciso calçar Os meus pés No evangelho Da preparação Da paz A cada dia Eu preciso tomar O escudo da fé E a espada Do espírito E orar em todo o tempo A cada dia Para que? Para defender O que Jesus já fez Amém? Não é o que ele vai fazer É o que ele já fez E Satanás Está dizendo Para você Reposicione Os seus olhos Hebreus capítulo 2 Verso 12 Foi 12 Verso 2 Foi o outro versículo Que nós lemos Olhando Firmemente Tem uma outra versão Que diz Olhando o que? Quem tem uma versão Diferente Aí Aí está firmemente Também Não é isso? Tem uma outra versão Que fala Olhos fitos Ou Quem tem diferente Mudou Fitando os olhos Em Jesus Significa Colocando os seus olhos E quando diz De firme Porque Não adianta Só passar os olhinhos E você Não fitar os seus olhos Você há de conviver comigo Tudo aquilo Que você dá Importância Tem Importância Não é à toa Que Jesus vai nos ensinar Dizendo Buscai Em Fica primeiro Primeiro não é segundo Primeiro não é terceiro Primeiro não é depois Primeiro É primeiro E quando a Bíblia diz Que todas as demais Coisas Luz serão acrescentadas A gente vai Dentro do nosso Idealismo de Evangelho A gente diz Dinheiro Comida Também é verdade Mas você vai ver lá Todas as demais coisas Do que ele já falou antes Justiça Esse capítulo De Mateus 5 6 e 7 É o grande Sabe É Amago De todo o Evangelho Se a gente compreender O que Jesus está ensinando A gente vai compreender Todos os demais Segundo diz Os teólogos Então Reposicione Os seus olhos Olhando Firmemente Para o autor E consumador Da Diga Jesus Agora O qual Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Suportou A Sabe por que Que tem um monte de crente Que não suporta a cruz Porque ainda não olhou Aquilo que devia ser Contemplado E ser visto Só consegue Contemplar o imediato E o imediato É sempre o prazer Eva Quando olhou Aquele fruto A Bíblia diz Que ela então Desejando Diga desejando Normalmente Todas as vezes Que nós desejamos Algumas coisas De praxe Ela é transitória Ela é passageira Por isso a Bíblia Ela não se chama Para desejar Deus nos chama Para ter prazer nele Não deseje Deus Tenha prazer nele Amém? Porque desejo É uma coisa Da nossa alma É latente O hedonismo Significa busca Busca pelo prazer Nós acabamos de ver aí Os vídeos Seja lá onde quer Que você tenha Colocado os seus olhos Onde eu esteja Colocando os meus olhos Eu preciso Por causa Daquilo que eu já Contemplei Pela proposta Que me foi dada Eu suporto A cruz Fica pro seu irmão Suporte a cruz Irmão Jesus Jesus nunca Nos enganou Nunca Ele disse De início Porta de entrada João 14 e 6 Aquele que não Vem a mim Ele é o acesso Pro pai E ele disse Tem que vir por mim Então encontrará O que? Vida Paz Verdade Eu sou o caminho A verdade É a vida E quando você Acessa essa porta Você acessa Jesus Ele diz Só que Diga só que Para entrar nesse reino Para entrar Debaixo desse governo É preciso fazer Uma coisa de início Significa Arrependimento Mudança de rota Significa o que? Negar a si mesmo Diga negar a si mesmo Ai meu Jesus Eu já tenho que negar Tanta coisa Ainda vou ter que negar isso Bora Vou negar nada A Bíblia diz claramente Que aqueles que o que? Negam Deixam Esses encontram A verdadeira vida Amém? Meu irmão No dia Que eu encontrei O meu tesouro Você também encontrou O seu Quantos já encontraram Um tesouro? Se você ainda não encontrou Você precisa buscá-lo Ele é acessível Para você Mas ele não está assim Por cima Tesouro fica escondido Tesouro fica guardado Tem algumas coisas Que não mudam Sabe? No sentido Espiritual Que vem Para a dimensão Terrena São segredos É preciso O que? Negar Se mesmo Tomar a sua cruz E o que? Seguir Jesus Ai você vai precisar Olhar para ele Você vai falar Jesus Está uma batalha Está a ponto de abandonar Esmorecer Se você olhar Para o resultado Daquilo que você Já enxergou E contemplou Você vai suportar a cruz Sabe que tem um monte De crente Que não está suportando a cruz Porque não nega a si mesmo E ai irmão Não negar a si mesmo Não é uma história Que a igreja nova Quer ouvir Eu quero curtir Tudo que é para curtir Festou Sabador Domingou Singundou Tercedor Quartezou Sei lá meu irmão Já Já Quartezei Ou a quarta-feira Não Tudo é um dia Para ter Prazer Não É o desejo Pelo prazer Porque o prazer Você só encontra Na verdadeira posição Que Cristo Jesus Já deu a você Por isso O cristão Diga comigo O cristão Que não sabe O que é sujeitar Não sabe O que é ter autoridade Autoridade Só vem com sujeição Por isso Existe um monte De coisas Que tem um monte De gente Dizendo que tem autoridade Quando chega diante Dos demônios Passa vergonha Sabe por que? A sua reposição Você não está reposicionado Para ser alguém Que brilha Você está reposicionado Para fazer Que aquele que brilha Que está dentro de você Possa se manifestar E fazer com que O papel e o trabalho Que você quer fazer Para ele Seja feito do jeito dele Não do seu jeito Então reposicione Seus olhos Posso ouvir um amém? Assim como a serpente Foi colocada No deserto Já estava apontando Como nós lemos aqui Em João capítulo 3 Verso 14 e 15 De modo Porque Moisés Levantou a serpente No deserto Assim importa Que o filho do homem Seja o que? Sabe aonde Que Jesus foi levantado? Sabe que lugar é aquele? Como é que era o nome Daquele lugar Que Jesus foi Crucificado? O monte das caveiras O monte o que? O Goga O monte da morte Mas Jesus Ele chorou Num jardim Chorou ou não chorou? Saiu lágrima Ou melhor Saiu o suor O suor Que ele transpôr ali Saiu dele Fez o que? Tinha o que? Sangue Só para você entender O que é reposicionamento Quando o homem Estava no jardim Ele governava Todas as coisas Animais Tudo estava a serviço dele Ele foi colocado Para fora O que aconteceu? O homem agora Está debaixo de uma sujeição Sim ou não? Jesus veio Por isso que ele é levantado Num alto monte Para que todos pudessem saber E perceber Que daquele lugar Também viria redenção Para reposicionar O homem no lugar Que ele tinha perdido Deixa eu te dizer uma coisa A partir de que o homem Foi colocado Para fora do Éden A Bíblia afirma Que a terra começou a produzir O que? Abrou-lhes Ervas Sim ou não? Ervas daninhas Destrutivas Porque tem ervas boas Ervas daninhas Ervas que destroem E aí o que acontece? O homem Passou as tazes concheitos Do suor do seu trabalho Você já sabe disso Resumindo A obra e a ópera É que Quando Jesus Naquele lugar E por causa daquilo Que ele negou E ele está dizendo assim Olha firmemente Porque ele Era isso que ele estava Contemplando O gozo A alegria Que alegria De me ver Hoje aqui Ver você Os céus estão Contemplando a gente aqui Dia após dia Nessa casa Na nossa casa No nosso trabalho Nos nossos negócios Eles estão contemplando a gente Ali vai meu filho Ali vai minha filha É a nuvem de testemunho Que está no versículo primeiro De capítulo 12 Uma grande nuvem de testemunho Que está nos rodeando Meu irmão Tem paz nosso da fé Que não negaram Que não abandonaram Que não largaram Que não deixaram Foram firmes E que nós Como nossa geração O que nós estamos olhando Estamos olhando O fulano A ciclana Aquele líder Aquele não sei o que Aquele cantor Aquele pregador Aquele não sei o que Ah meu irmão Bota seus olhos Firmes em Jesus Ele não vai decepcionar Você nunca Tem um monte de gente Que vai nos decepcionar É para saber Que é tudo gente É tudo homem Por isso a palavra de Deus Vai dizer Seja o homem mentiroso O homem mente Agora o homem Reposicionado em Cristo Jesus Ele não mente E quando mente Ele faz o acerto rápido Amém? Porque isso é reposicionamento E ali O que que Jesus agora Sabe lá na cruz Vai ser crucificado E tal Colocam lá Em cima da cruz As três palavrinhas Que estão Acho que em hebraico Aramaico E grego Se eu não me engano Se não é isso É alguma coisa parecida Estava lá Mostrando Rei dos reis Rei dos judeus Como se fosse uma chacota Está aí O rei dos judeus Só para cumprir profecia Diga profecia Diga palavra A bíblia diz Que desde os dias Que Josué se posicionou Nenhuma palavra Caio por terra Deus é fiel Para cumprir Cada palavra Irmãos Pode passar dia Noite Mês Ano Mas a palavra de Deus Vai se cumprir E Para Que você possa entender Como é que significa Redenção Reposicionamento O que que vão colocar Na cabeça de Jesus Diga uma coroa de Diga a coroa de espinhos Oh meu irmão Escuta aqui Olha aqui Aquela coroa Não foi vergonha Aquela coroa Foi Tirada da vergonha Redenção da vergonha Aquilo que era um instrumento Da maldição Agora está sob a cabeça Do nosso mestre E a cabeça dele Cravos Daquelas Daquela coroa O que que sai Da cabeça de Jesus O sangue está redimindo Tudo que é maldição Na minha vida E na sua vida Mas Sérgio Ainda tem maldição Ainda tem maldição Que está querendo Me alcançar Meu irmão Está querendo Mas o seu posicionamento Do que Jesus Já foi resolvido Agora você dizer Para fora Capeta Diga a segunda Reposicionamento Com as minhas palavras O primeiro É olhar para ele O segundo É o que eu faço Quando estou olhando Para ele O que eu vou declarar Olha o que diz Diga comigo Reposicione A sua fala A sua boca Números capítulo 21 Verso 4 Diz assim Então os israelitas Partiram do monte O Pelo caminho Do mar vermelho Que vai até O golfo De Acaba Para dar A volta Em redor Da região De Edom Entretanto Durante a jornada Diga comigo Durante a jornada Esse está escrito Na tua bíblia Meu irmão Durante a jornada O povo Perdeu a paciência Uma vez mais Não é a primeira vez Eles estão perdendo A paciência De novo Está bem que Jesus Tem muita misericórdia Para nós Irmãos Achei uma hora Que essa taça enche A gente não pode Achar que Deus É um Deus Sabe Tão, tão, tão Amoroso Que ele não é justo Ele é tão amoroso Que ele é justo Ele falou É Adão É Eva Para fora do jardim Ele é tão amoroso E tão justo Que ele disse Para Lúcifer O portador de luz Para fora dos meus céus Não fique achando você Por isso Jesus Vai dizer Não fique preocupado Com aquele Que pode matar o corpo Se preocupe Aquele Que pode fazer Com que você fique Numa eternidade Longe Separado dele Por que irmãos Nós não podemos ouvir Só palavras Nesse corpo Nessa igreja Sem nos levar A um posicionamento Sem nos levar A uma responsabilidade O que tem sido ministrado Domingo após domingo Sábado após sábado Célula após célula Isso tudo tem Sabe Um propósito Nos centrar em Cristo Jesus Nos reposicionar Em Cristo Jesus E aí Durante a jornada O povo perdeu a paciência Mais uma vez Uma vez mais E passou o que? A murmurar Contra Deus Mediante as suas Reclamações a Moisés E o povo se queixava Exclamando Por que nos fizeste Subir do Egito Para morrermos Nesse deserto Pois Não há Desculpa Pois não há Nem pão Nem água Oi? O óculos Parem que versículo Irmão Seis Então o Senhor Enviou contra o povo Serpentes Peçonhentas Cuja mordedura Queimava Como brasa viva E muitos Foram os que morreram Envenenados Entretanto O povo de Israel Entre o povo de Israel Sete O povo se reuniu E correu para Moisés Suplicando Pecamos Abrimos nossas bocas Para murmurar Contra Yavé E contra ti Rogamos pois Que interceda Junto ao Senhor Por nós Afim de que ele Afaste de nós Estas cobras horríveis E Moisés Orou E intercedeu Pelo povo E aí É o versículo Que a gente acabou de ler Então Deus falou Moisés Então faz Uma serpente De bronze Coloca numa haste Todos aqueles Que olharem Para essa serpente Ficarão o que? Sarados A pergunta é Morreu gente? Morreu por que irmão? Porque existe uma coisa Que Deus não está pedindo Nosso consentimento Existe uma coisa Que Deus não está pedindo A sua opinião Existe uma coisa Que Deus está falando Para você Você precisa fazer Do jeito que eu quero Não do jeito Que você quer E hoje existe Um evangelho Que quer fazer Com que a gente Sabe Seja moldado Pastor Prega para mim Fulano Prega para mim Ah Se me falar uma coisa Torta Eu saio dessa igreja Você vai sair De todas elas Porque a igreja Verdadeira Não está dentro de você Mas se você tem Uma igreja Verdadeira dentro de você Você vai saber Suportar o seu irmão Você vai saber Amar o seu irmão Você pode ter Diferença Você pode ter Alguma coisa Que desgaste Mas isso não é suficiente Para que você Abandone O seu irmão E nem mesmo A sua fé Porque pode parecer Simples Mas muitas coisas Começam Começam a acontecer De forma pequena E sistematicamente Elas vão ficando Dia após dia Quando você vê Você já está Numa postazinha E é isso Sérgio Negando a fé Não, mas eu confesso Jesus Eu não estou falando De confessar Jesus Estou falando De governo de Jesus Salvação Você se resolva Com ele Porque só Você e ele Sabe se você é salvo Ou não Agora é óbvio Que existem Frutos Que mostram Demonstram Mas esse é um assunto Que Jesus Já te repulsionou Para a salvação Amém Agora de como você anda De que forma que você vive De que forma que você anda Então Segunda forma É Reposicione A sua fala Reposicione A sua boca Efésios capítulo 4 29 Diz assim Não saia da vossa boca Nenhuma palavra Que cause Destruição Mas somente Que seja útil Para edificação De acordo Com a necessidade Afim de que se comunique Graça Aos que ouvem Irmão Quando você fala Você fala com compaixão As pessoas ouvem Com graça Vai para o inferno Se tem autoridade Para falar isso Fala Mas tem que estar Regado de amor Tem que estar Regado de compaixão Se alguém vai ser Despertado desse jeito Eu não sei Deus o sabe Eu só sei que Eu e você Precisamos Nos ter A clareza Que eu preciso Reposicionar Minhas palavras Reposicionar Minha fala Não sai da vossa boca Palavra Para destruição Mas somente Que seja útil Para edificação De acordo Com a necessidade Qual é a necessidade Não é a sua necessidade É a necessidade Pela qual a palavra Precisa ser liberada Tem gente Que você vai falar assim Ele não merece O meu amor Não merece A minha paciência A mesma medida Que medires Vos medirão Também Por isso Jesus Vai falar Rapaz Misericórdia Quero E não Holocaustos Palavra Os profetas E depois Jesus reafirma Isso Porque eu não Vim chamar Juntos Mas pecadores Para se arrependam Terceiro E último Posicionamento Reposicione As promessas Segunda Pedro Capítulo 1 Verso 3 Seu divino poder Nos concedeu Tudo O que necessitamos Diga tudo Não tem nada Que está de fora É tudo Primeira Segunda Pedro Capítulo 1 Verso 3 Seu divino poder Segunda Pedro 1 3 Seu divino poder Nos concedeu Tudo o que necessitamos Para a vida E para Piedade Por intermédio Do plano Do conhecimento Daquele que nos convocou Diga Eu sou convocado Eu não vou ser daquele Que todo mundo Vai sendo escolhido 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 Eu vou ser O último Ainda que você seja o último Você vai ser convocado Quantas pessoas Foram os últimos A serem convocados E que de repente No sentido esportivo De repente Aquele que foi o último O outro machucou Não tinha esse Vai esse mesmo De repente Foi o cara que Sabe Resolveu uma copa Resolveu Uma disputa Um mundial Como é que chama aquele outro As olimpíadas Era isso Uma olimpíada Por que? Porque nós fomos convocados Olha que foi convocado Para que? Daquele que nos convocou Para a sua própria glória E virtude Pelas quais nos tem Outorgado Bem irmão? Está outorgado O advogado Por favor O que que é uma Uma Pode falar É uma versão diferente Nos deu Outorgou Ele garante Ele diz Para você Esteu Aqui ó Aba a mãozinha Aba a mão Aba a mão Receba Receba É seu Amém? Não deixa escapar não Garra mesmo Garra Amém? Porque Pedro Quando estava nas ondas Ele viu a pressão Do negócio Ele começou a sucumbir Levantou a mãozinha O que que Jesus fez? Agarrou firme Na mão de Jesus Deixa eu dizer uma coisa Eu sei que eu e você Precisamos agarrar Na mão de Jesus Mas ele não desgruda Da nossa mão De jeito nenhum É a sensação Que nós temos Nossos erros e pecados Que nos afastam de Deus Porque o Romano capítulo 8 Diz que reposicionados Nós estamos E todas as coisas Já estão resolvidas E nenhuma condenação Para as que estão em Cristo Jesus Agora não faça Desse lugar Um lugar de bertinagem Mas não faça Desse lugar Um lugar de pavor Faça um lugar Apenas de temor E de tremer Diante da presença de Deus É só isso que ele quer de nós Irmãos Nada mais do que isso Reposicionados As promessas Pelas quais Nos tem outorgado Suas preciosas E grandiosas promessas Para que por ela Vos torneis O que? Coparticipantes Da natureza divina Estou falando Que você foi reposicionado Irmão Não é mais a natureza De Adão Diga comigo Não é mais a natureza De Adão Eu fui reposicionado Uma nova natureza Do segundo Adão Ou do último Adão Quem é esse último Adão? Romanos capítulo 5 Diz Por um homem Entrou o pecado no mundo Mas por um homem Também o pecado Foi extirpado do mundo Por isso que João Batista Quando esteve com João Com Jesus Ele vinha pregando Anunciando no caminho O caminho Pregava Pregava Falava Quando os olhos dele Deparam diante de Jesus Ele fala Eis aí o que tira o pecado do mundo Irmão O seu pecado Já não está mais diante do Senhor Você já foi reposicionado Tem sangue sobre você É o sangue do justo Jesus Que veio sobre você Como aqueles animais Que eram apresentados Como alguém justo Eles não mereciam E recebiam a condenação Jesus recebeu a sua condenação Para que você pudesse receber a sua glória Participante de uma natureza divina Obrigado Estão aqui cuidando aqui de mim Muita coisa para fazer em pouco tempo Também é para mim Faz que eu tomei O microfone Vamos lá Eu encerro O primeiro Reposicionamento é com o que? Diga com os olhos Digo o segundo Reposicionamento é com o que? Com a minha boca Com a minha fala O terceiro Reposicionamento é como o que? Com a promessa Com aquilo que a palavra diz Eu só vou confiar no que a palavra diz Eu não vou confiar no que a minha alma diz Eu não vou confiar no que o irmão Que está dizendo Ah, você não merece Eu vou confiar naquilo que Jesus já fez E toda pessoa que estiver Desalinhado com a promessa Meu irmão Passa dele Deixa ele Abandona entre aspas Não fica preso não Existe gente Que quer nos levar A nos sentir mais condenado Parece que é parceiro Mais do diabo do que de Deus Eu vou falar a verdade sim Eu vou instruir a verdade sim Eu vou falar isso tudo Mas eu vou falar sempre dizendo O teu pai está te esperando Faz o reposicionamento Do teu GPS espiritual E volta para o caminho Porque foi isso que o pródigo fez Nós falamos semana passada Reposicionou E o pai já estava pronto Toma filho Veste Toma filho Sandália Toma filho Anel Amém? Reposicionados Eu encerro Como o Rodrigo Comentou No início da fala dele aqui Nós saímos do Egito Estamos indo para onde? Poxa gente Vocês não estão me ajudando No teclado né? Por que você não veio? Agora que eu lembrei Não me abandona não Eles saem do Egito E eles estão rumo A terra prometida Fica comigo A palavra Nos coloca Em um novo lugar Precisamos atravessar o Jordão Irmão Fica Jordão Se não é o nosso amigo Jordão Aqui é o Rio Precisamos atravessar o Jordão Significa isso Sérgio Sair da mentalidade escravizada Do Egito Abandonar o modo escravo De separar a palha E fazer tesórios E comer cebolas Romper com essa mentalidade Irmão Você precisa se desquitar Você precisa se separar Dessa mente escravizada Meu Deus Eu sinto Eu também sinto Todos nós podemos dizer Sinto muito Mas o que vai fazer O que vai mudar Não é o que eu sinto É como eu me posiciono Ou me reposiciono Amém? Porque não é nem eu Que preciso fazer isso irmão Filipenses disse Que Jesus Transformou Um transporte Você nem precisou ir Com seus pés Ele te carregou E ele te colocou Lá na cruz Junto com ele Você já olhou Para ele Fidou os olhos nele E falou Eu reconheço Eu me identifico E Jesus falou Então está aqui A sua dívida Agora Você sai da cruz E vai se assentar Do lado dele Nas regiões celestiais Isso é o reposicionamento Que nós temos como igreja Se alguém contar Alguma coisa diferente Disso para você irmão Sai fora desse crente Sai fora desse crente Porque o que nos leva A viver uma vida Vitoriosa Não são nossos Estereótipos Uh só vitória Não meu irmão Eu tenho derrota Tenho choro Tenho sofrimento Mas vou te dizer uma coisa Jesus continua conosco Ele não soltou a minha mão Nem a sua mão Nós estamos sendo reposicionados A um lugar Por causa dessa verdade De Cristo Jesus Então se desquite Se separe Dessa união Dessa mentalidade Acessar uma mentalidade Proativa irmão Tem que sair do lugar Enquanto o pródigo Estava pensando Ah eu voltarei Eu vou pensar É o que meu pai É isso O que eu estou fazendo Meu senhor Estou querendo agora Comer comida de porco Ah eu estou com uma fome Saia desse lugar Volte 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 Porque No reposicionamento O pai já estava esperando ele Agora Tem crente que diz assim Meu Deus do céu Como é difícil voltar para Jesus Não é difícil voltar para Jesus É difícil se posicionar Na promessa que Jesus já fez Eu duvido Não tem demônio Não tem principado maior Que quando você se posiciona Porque o mais guerreiro Já posiciona com você Amarra o Aquele que se acha O mais valente E além disso Eu duvido Crente que vive com Jesus Se não tem sempre disposto Pintando na tua vida Na tua casa Na tua família Não é só para você ir para o céu Porque quando eles saíram do Egito Eles tiveram que sair rápido Mas vou te dizer Quando eles atravessaram o Jordão Deus começou a fazer Com que houvesse Tempo de estação nova Eu acabo dizendo para você Acessaram uma mentalidade proativa Realizadora Visionária Criativa Sob a nova aliança Se você não enxergar A nova aliança Nada disso funciona É um novo pacto Aquilo que Jesus já fez Por mim e por você Diga comigo Uma nova estação Nos leva A um novo reposicionamento Em Cristo Agora diga comigo Com fé Diga comigo com fé Fique de pé Fique de pé Diga como igreja Diga mais forte Diga como igreja Posicionada E que entende O seu propósito Essa igreja Diga eu Diga pro seu irmão Você Você vai ajudar as pessoas A se reposicionarem Pela palavra de Deus Que bom que você está aqui Rafael Não sei por onde você estava Mas Deus está te lembrando Eu estou te reposicionando Praquilo que eu te chamei Amanda Não tem a ver Com isso Tem a ver com o propósito De eternidade Você Seu esposo Sua filhinha Vocês tem um lugar De grande apreço Jesus veio Por causa de vocês Por causa de nós Pra se dar Se doar Cada um de nós Cada um de nós Cada um Você Você Eu Dona Sida Sida Cada um Você que vai ajudar Essas pessoas Jesus já fez Agora sou eu e você Parei Pronto Feche seus olhos Reposicione Seus olhos Reposicione A sua fala A sua boca Reposicione Se a palavra de Deus Aos ensinos Aquilo que Deus tem falado Prometido Reposicione Porque assim Será Como diz Lá em 2 Coríntios Capítulo 3 Verso Coloquei isso aqui Em algum lugar Acho que é 18 Exatamente 2 Coríntios 3, 18 Mas todos nós Com a face Descoberta Diga Não preciso mais Cobrir face Diga Tá resolvido Não vou botar Folha de 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 figueira Não vou botar Que nem Moisés Que quando vê Que a glória Tá se esvaiando Ele cobriu o rosto Diga É rosto descoberto Diga assim Meu pai Me chama Pra tá face a face Tá resolvido Diga Tá resolvido Ele diz Tá tudo consumado Amém Com face Descoberta Contemplamos Como por meio De um material Espelhado Ou como por espelho A glória Do Senhor Conforme sua imagem Estamos sendo Transformados Sabe por quem Você tá sendo Transformado Pela palavra Você tá sendo Transformado Por Jesus Deus tá Transformando Você Amém Sendo transformados Com glória É o que Crescente Irmãos Não para não Não para não Meu irmão Ah eu tô com 10 anos De crente Já tô velho Velho é o Capeta do inferno Crente não fica velho Crente fica experiente Crente fica renovado Porque a Bíblia diz Que ainda na velhice Darão fruto Não tem ninguém Que é descartado No reino Irmão Criança Não Jesus diz Deixai vim As minhas Criancinhas Ah já tá com idade Demais Não tem o que fazer O que Tem a sua oração Tem o seu joelho Tem a sua intercessão Tem o seu conselho Tem a sua sabedoria Como é que não Meu irmão Para de escutar O capeta O inferno O diabo Sei lá o que Glória em glória Na mesma imagem Que vem do Senhor Diga assim Que é o Espírito É o divino Que faz isso É a ação Do poder divino Que faz isso Em mim E você É esse lugar Aí você pode Fechar os seus olhos Você já botou Seus olhos firmes Nele Você já negou Assim mesmo Tomou a sua cruz Você tá seguindo Jesus Agora você vai Reposicionar a sua boca As suas palavras Não saia Nenhuma coisa Que não seja Pra edificação Pra construção Ah e porque Você reposicionou Agora a sua boca Você vai agora Abri-la Pra reposicionar Nas promessas Naquilo que Deus Te diz Já te falou Passa o Jordão Porque eu vou ter Uma estação nova Com novos frutos Pra você Agora eu tenho Coisas novas Eu tenho Um novo lugar Pra você E aí você Meu irmão Está agora Em Cristo Jesus Reposicionado Nele Aleluia Aleluia Porque este mundo Este sistema Não pode Encontrar Esta verdade Que nós já temos Experimentados Em ti Já tinha esquecido Da ceia Mas a ceia Não esqueceu De nós Amém Pode parecer Que é brincadeira Mas não é brincadeira Jesus nunca se esquece De nós Por isso que faz Faz uma memória Lembra Pode servir Por favor Nós já temos falado Nós vamos ensinar Isso também Na escola De integração Você é papai Minha mãe Que está com o seu filho Você pode cear Junto com ele Tá bom Você pode cear Junto com o seu filho Depois Não é muita informação Não Você pode cear Com o seu filho Amém Depois nós vamos Ensinar Explicar pra você O que nós queremos Como comunhão Que está resgate Os pais que já tem Um entendimento Do que é a ceia Do que é o propósito Você pode cear Junto com o seu filho Com a sua filha Com a sua casa Com a sua família Amém Isso que eu estou falando De crianças Ok Se ele já é um jovem Que já tem um entendimento Ok Ele precisa entender Daquilo que Jesus Fez Que nós acabamos de falar E se reposicionar E aceitar Esse lugar E se identificar E assumir Esse lugar Em nome de Jesus Quando a Bíblia diz lá Pra gente examinar A si mesmo É pra que a gente Faça um Um reposicionamento Daquilo que nós Precisamos consertar Se falta perdão Perdoe Se falta Pedir perdão Vai lá e peça perdão Reposicione Porque a Bíblia diz Examine e some Por si mesmo Tome Não é pra que você não tome É pra que você se reposicione Para o propósito Então se há conserto Conserte Se há algo que precisa ser feito Faça Mas tome Porque é em memória É pelo propósito É pelo propósito dele Glória a Deus Obrigado Espera mais alguns Minutinhos Até que todos possam É... Receber Para que nós possamos Fazer isso Todos juntos Oh Senhor Muito obrigado Obrigado Que não existe A verdade maior Do que essa Jesus veio a esse mundo Ele nos amou De tal maneira A ponto de entregar Sua própria vida Morrer por nós Nós fazemos isso Em tua memória Senhor Até que o Senhor Volte Nós estamos debaixo Desse reposicionamento De aliança Não somos mais chamados Como servos Mas como amigos Nós somos chamados Aqueles que podem estar Face a face Contigo E o diabo Não mais nos condenar Ou nos trazer Algum peso Porque nós sabemos Que toda essa dívida Já foi rasgada E nós estamos Reconectados Por essa verdade Por isso nós colocamos Os nossos olhos Fitos Firmes em ti Não desviaremos Dos nossos olhos Do Senhor Senhor Reposicionaremos As nossas bocas As nossas palavras Não ficaremos murmurando Não ficaremos Desconstruindo Senhor E nós Reposicionaremos A tua palavra Nos agarremos Na tua palavra Nos agarraremos A ela Senhor Firmemente Porque ela Senhor É uma firmeza Para nós Tua palavra diz Que ela é a âncora Da nossa alma Em o nome de Jesus Se você Já entendeu Sobre isso Sobre esse propósito Comamos Desse pão Alguém ficou sem Se alguém ficou sem Por favor Dê um sinal Para que os obreiros Possam levar até você Se você já entendeu Sobre o propósito da ceia Comamos Aleluia Oh Para baixar Lama na rei Lama na sol Lama na balada Obrigado Senhor Porque teu corpo Não foi quebrado Ele foi partido Isso fala de nós Senhor Nós não temos sido Quebrados Nós temos sido Partidos para multiplicar Que eu e meu irmão Sejamos o pão Para alimentar outros Tentamos a multiplicação Dessa verdade Para sacerar outros É o que nós oramos Esse também Jesus ao cear Aquela última ceia Junto com os discípulos Ele disse Esse é o cálice Da nova aliança Diga comigo Nova aliança Você está sendo Reposicionado Para aquilo que é novo Não aquilo que é velho Ah As coisas velhas Se passaram Esse que tudo se fez Então não fique mais Remendando coisa velha Não fique mais Colocando o vinho Em odre velho O reposicionamento é Não faça costura nova Com coisas velhas Não derrame vinho Em odre velho Amém? E Ele te chama Para se lembrar E tomar Desse cálice Desse destino Tomamos Aleluia Aleluia Digno desta canção Só Tu és Senhor Você pode declarar Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Tu és Senhor Ah, eu sou Teu Nome que é sobre todos Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Ah, vai aprovando Vou te dar salvação Só Tu és Jesus Só no cante dele Cante pra ele Digno da minha vida Tu és Jesus Ah, eu sou Teu Declare Santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Abre os meus olhos Do nosso Espírito Senhor Reposiciona-nos Pai Mostra Quem Tu és E O meu coração Pro amor Que faz mudar O mundo É esse amor Que faz mudar o mundo É esse amor Que transforma A minha vida É esse amor Que transforma você Transforma a sua casa Transforma a sua família Talvez você me diga Na minha casa Ninguém Aé de Jesus Se você assumir Esse compromisso Jesus diz Jesus diz Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Você vai ser Uma semente Na tua casa Você vai ser Uma semente Na tua família Você vai ser Uma semente No teu trabalho Você vai ser O meu amor Que será derramado Você será A minha paz Que será transmitida Você vai carregar A minha presença Você vai carregar A minha glória Você vai carregar O meu conserto Eu vou construir A vida em ti Tu és meu Ele é seu fundamento Eu vou confiar Samente em ti Sabe o que vai acontecer? Eu vou ser amar Eu vou construir Veja como cada um Está construindo A vida em ti Tu és meu O fogo vai provar O fogo vai provar Eu vou confiar Somente em ti Confiamos em ti Senhor Ser amado Santo Santo Feche os seus olhos Feche os seus olhos Se você puder Levante os seus braços Levante os seus braços Para ele Contemple Deixa eu te contemplar Senhor Me tira da agitação Meu Deus Abre os nossos olhos Senhor Mostra no Senhor Quem tu és Mostra aquilo Que tu já fizestes Senhor Nos reposiciona Nas nossas vistas Nos reposiciona Nas nossas falas Nos reposiciona Na tua palavra Senhor Senhor Que ao sairmos daqui Saiamos com compromisso Diante dos nossos olhos Diante da nossa fala E diante da nossa confissão Que o Senhor nos leve A entender O plano Que o Senhor Já nos reposicionou Em Cristo Jesus Amém Que o Senhor nos leve A viver uma vida E carregar Essa vida De amor De bênção De construção De edificação Por onde quer Que nós possamos ir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o amor de Deus Que suas misericórdias E que a consolação Do Espírito Esteja conosco hoje E pra todos sempre Você que crê Diga amém Aleluia Antes de você sair Dê um abraço Nesse irmão Nesta irmã E diga pra ele Você está reposicionado Não aceite nada menos Do que essa verdade Shalom Excelente semana Se inscreva Para os eventos Né O evento final do ano O evento dos jovens Né No cartão